Vamos contar histórias de amor e de esperança Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Falsa Vamos contar histórias de amor e de esperança Quem é que dá alegria ao povo é o Carlinhos da Falsa Vamos, carassas, opa! Oh, Carlinhos, está cá de com a bandeira? Não vai escutar aí o pau nos olhos, pá! Desculpa, Zé, o Carassas da emoção Será que ia ver os jogadores ao vivo, pá? Estava sempre só a vê-los na televisão No costinho a ver este, pá! Vamos para o golo, Carassas! Está bem, eu estou mal, tenho de calma Oh, Zé, este também é um porreiro, pá! Vamos, chuta, Carassas! Para quieto com a bandeira que ainda vou sair daqui Como a cama hoje, pá! Desculpa, pá, desculpa, Zé, pá! Também podia estar trazido os óculos E cortar com a borbadeira, não era? Penaltes, seu camelo, seu urso Bão que está a bandeira, tudo bem este, pá? Sou filho da mãe Oh, Carlinhos, só maneiras de falar, que não tens vergonha Olha, se a tua mãe tivesse a ouvir isto Ficava toda contente Ela há mais dez anos que é surda Obrigado por ter visto este vídeo Se gostaste, deixe um gosto Se não gostaste, olha Não gosto Aproveita e subscreve Neste botão que está com a letra branca de vermelho em baixo Subscrever Partilha com todos os teus amigos nas redes sociais E aproveita, passas no Facebook Carlinhos da Falsa No grupo Zofar, no Facebook do Carlinhos da Falsa No Instagram No Twist O Carlinhos está em todo lado Um beijo E um abraço E um copo de bagaço E um abraço 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 E um abraço